Música Hello, Buds! Agora é hora de folhear mais uma página da Enciclopédia do Rock. Oh, que bacana! É a hora dele, o bom e velho Rock'n'Roll. Hoje nós vamos ver uma banda veteraníssima. Está na ativa há 54 anos. Eu disse 54. Eles são tão longevos como os Rolling Stones. Essa banda foi formada em 1965. Está até hoje na ativa. Eu te conto a história. Estou falando do Kennedy Ritt. Que bandaça! Uma banda de buggy, de blues. Até Salf & Rock eles já tocaram também. Mas foi formada em Los Angeles, na Califórnia, pelo vocalista Bobby Height. Ele tinha o apelido de Big Bear. O ursão. O urso. O grande urso. Porque ele pesava 130, 140 quilos. Eram dois fanáticos por blues. Esse Bobby Height, o vocalista. E o guitarrista Alan Wilson. Esse tinha o apelido de Blind Old Coruja Cega. Ele tinha um problema na vista. E ele tocava assim, ó. Assim mesmo. Ele não olhava. Ele não conseguia abrir os olhos. Mas tocava muito. E que slide. Alan Blind Old Wilson. Pois é. Em 65 eles começaram ali em Los Angeles. Mas a grande oportunidade veio em 1967, quando eles tocam no famoso Festival de Monterrey. No famoso verão do amor daquele ano maravilhoso. 1967. O Festival de Monterrey não só revelou o Kennedy Height. Claro. Revelou o Jimi Hendrix e Janis Joplin para o mundo, não é não? Que festival. É um festival mais ameno, não é? 67 ainda não estava aquela loucura como foi o Woodstock. Ou um festival da Ilha de White, por exemplo. Então, o Kennedy Height aparece e grava o primeiro disco nesse ano mesmo de 67. Chamado Kennedy Height. O segundo é que estoura a banda. Buggy with Kennedy Height. Estoura comercialmente falando, não é? Esse lançado em 68. Aí eles já têm um convite para tocar no festival que viria no ano seguinte de 69, é o Woodstock. Eles fazem uma apresentação majestosa no Woodstock da Pesadíssima. Eu te indico ainda Living the Blues, também do ano de 68, um descasso da Pesada. Olha, durante os anos 70 eles têm disco demais. Mas eu vou te indicar só um de 1971, chamado Hooker and Height. São os caras do Kennedy Height com o lendário John Lee Hooker. Esse também é um disco de buggy para ninguém botar defeito. Acontece que um ano e 15 dias depois de Woodstock, no dia 3 de setembro de 1970, o guitarrista Alan, o coruja cego Wilson, morre, segundo o laudo médico, de overdose de droga pesada, no quintal da casa do Ursão, entendeu? Tomou uma dose, ele estava com uma depressão violenta, porque cada vez mais ele não conseguia enxergar, já estava prejudicando o toque dele na guitarra, e ele aí vai embora, parte, mas o Bob Height continua com a banda, e aí começam as mudanças, né? Sempre com o urso lá nos vocais, mas vai mudando de guitarrista, baterista. Passou por eles um guitarrista da Pesada, Joe Scott Hill. Depois foi tocar com os Flying Burrito Brothers. Acontece que em 1981, depois de um show apoteótico, o vocalista Bob Height, esse grandalhaço aí, tem um ataque cardíaco, né? Era muito obeso e usava drogas também. Tem um ataque cardíaco no camarim e ó, vai embora também, em 1981. A banda continua, está na ativa até hoje. Vocês não têm uma ideia. De 65 até hoje, 54 anos de banda, já passaram mais de 40 músicos pelo Kennedy Height. É isso aí. Vamos ver os caras aí da Pesada. Essa banda eu respeito. E olha, na época, a galera falou, pô, mas a crítica, o público, eles foram muito injustiçados, porque é uma super banda americana, e foi uma injustiça que fizeram com o Kennedy Height. Eles tinham que ter um patamar bem acima do que eles foram, entendeu? Vamos ver aí mais uma raridade que você só vê aqui na enciclopédia do rock. Of course, baby! Você sabe por quê, né? Precisa falar? Claro que sim. Rock and roll, galera! Oh, yeah! Boogie Woogie! É com o Kennedy Height. E pra quem merece. E pra quem merece.